Senhoras e senhores, estamos de volta com o segundo episódio do PatiFlix Dragon Ball Z. Kakarot, se você perdeu o primeiro episódio, o link está no topo da descrição da playlist, assim você consegue acompanhar e não perder nada, certo? E hoje vamos encontrar com o Mestre Kami e apresentar o Gohan para o resto do pessoal, mas é lógico que não antes da nossa maravilhosa intro do PatiFlix. É isso aí, meus queridos estranhos, chegamos aqui, né? Estamos aí em campo aberto agora. Eu ainda não sei onde a câmera fica melhor, né? Eu acho que tinha ficado no topo em cima, acho que aqui ficava melhor, né? Eu já esqueci. Mas enfim, sejam muito bem-vindos, espero que vocês gostem. Desculpa pelo mouse no meio da tela, acho que eu tirei. Tirei. Olha aí o Curelinha Bulma. Opa! Beleza, então. Esse bloquinho é uma recompensa. Faz uma eternidade que você não vê Kuririn. Vai falar com ele. Vamos falar com Kuririn, então. Ah, olha aí, isso aí, mestre Kami. Tem que pegar no pé. Eu desbloqueei o manual de treinamento da Escola Tartaruga. Muito bom. Gosto. Ganhamos o emblema de alma. Ah, eu liberei um novo fórum. Nossa, vai ser foda. Comunidade adulta, né? Comunidade, você pode ativar habilidades de comunidade que ajudam a ganhar zene. Consente-se se quiser encher seus bolsos de grana extra. Que é aqui, ó. Mas eu só tenho uma pessoa pra mexer, que é, no final das contas, o Gohan. Então, em breve, talvez, quando for farmar em off, aí eu passo todo mundo pra cá, foco em farm. Eu acho que tem que ser meio assim. Vá até um pilar azul no campo. Fale com o personagem com o ícone e exclamação azul acima da cabeça para iniciar uma história secundária. Complete a história secundária pra ganhar experiência, itens valiosos ou emblemas de alma. Só é possível concluir algumas histórias secundárias em momentos determinados. Aproveite enquanto elas estiverem disponíveis. As histórias secundárias só podem ser concluídas com determinados personagens. Se você tiver problemas pra concluir uma história, ouça as dicas fornecidas e troque de personagens. Ok. Então a gente tem, por exemplo, uma secundária aqui agora. Só pra gente entender como é que funciona, né? A tartaruga. Puto que... Puto que o livro sumiu. Olá, Goku. Você viu aquela tartaruga maldita? Que grosso. Bom, ele escondeu o livro, beleza. Ah, já. Bom, vamos ajudar a encontrar o livro. Mas vocês sabem o que é, né? Um exímio colecionador de revistas, o Mestre Kami. Não tem nada. Ah. É uma coleção de fotos de biquíni, né? Beleza. Vamos ver como é que vai ser a marcação do livro. Tá, e aí tem mais uma pessoa aqui com exclamação azul, que é a Buma. Tá, ele foi pros fundos da casa. Já achei, ó. Ai, que da hora, velho. O Mestre Kami recompensa Goku com a nuvem voadora e Buma com a esfera do dragão, que ele usa ao redor do pescoço. Ai, que legal. Quero ficar cheio dessas fotinhas clássicas. São muito boas, velho. Dá um negócio, né? Dá um afago no coração. Cadê o livro, tartaruga? Cadê o livro? Ele não sabe onde tá o livro, meu Deus. Ah, ele falou. Precisa ficar na terra. Ele enterrou. Agora, como que eu vou desenterrar isso aqui, né? Aqui, ó. Já chama. Beleza, tranquilo. Vocês viram? A gente vai pegando informações e chegando à missão. Ok. Livro feminino. Ok. Boa. Beleza, liberamos. Experiência, medalhas. O presente. O peixe. A gente vai ganhando várias paradinhas. Agora vamos focar na missão. Ó, já ganhou uma conquista, inclusive. Dando uma mãozinha. Eu sei que o Mestre Cam falou isso antes, mas você sabe que treinar é importante, né? Não posso desperdiçar toda a força que eu ganhei. Então planejo retomar uma rotina séria. Então você tá dizendo que quer lutar comigo. Você? Talvez outra hora. Vou me focar no treinamento de simulação mental primeiro. Ah, quer dizer que vou fazer isso só na sua cabeça. Experimente quando tiver uma chance. Eu obtive uma medalha D do curirinho. Mas o que é isso? Pode chamar de lembrança de treinamento. Ah, então tudo bem. A vantagem do treinamento de simulação mental é que dá pra fazer isso onde você quiser. Começa a praia, por exemplo. Ok. Eu vou experimentar. Pior que já faz tanto tempo que eu lutei lá que eu até esqueci os comandos. Mas vambora. Rajades de energia consecutivo. O que necessário? 23. Uma salva de ki com controle manual e propriedade teleguiados. Aumentando a chance de acerto. Pode ser usada contra vários inimigos. E eu tenho que derrotar o curirinho. Ah, e pra isso eu... Ah, entendi. Então a gente entra numa batalha, né? Que pra fazer sentido não é ele de verdade. Não sei muito... Ai! Passados esquivas. Pra esquivar de um ataque, pressione A quando ele tiver prédios a atingir você pra realizar uma manobra de passada. Seu oponente ficará em câmera, ela entra. Sendo uma oportunidade perfeita. Ai! Eu esqueci como que eu... Nossa, moleque! Que o Kamehameha quando encaixa é brabo, velho. Ó, segurar o A e ele dá um dashzão. Vocês viram? Se eu dou esquiva e segura o A e ele fica dando aquela... Beleza. Você aprendeu rajadas de energia consecutiva. Eu preciso treinar. Eu preciso depois em off dar uma treinada. Gaste medalhas D para adquirir super ataques. Ah! Entendi. Mas é que já tá obtido. Ok. Beleza. Eu vou falar com o pessoal mais um pouco, porque a gente tá aqui como... Na vida bela. Curirinho. Ele tem seu visual, mas e quanto ao seu poder? Bom, eu aposto que ele é muito forte, mas não dá pra saber, porque a Titi não me deixa treinar ele pra descobrir. Quer mesmo continuar na história? Sim. Ah, porque eu meio que deixei coisas pra trás, né? Talvez. Não deixei, mas enfim. Tipo, agora vai continuar. Eita, o A e ele tá chegando. Mas eu sei. Eu tenho spoiler. Eu sou Goku, o guerreiro mais forte do mundo. Leve uma vida tranquila com a sua nova família e foi abençoado com o filho. Goku está no caminho da casa do Kami. A gente pretende precisar de seu filho, o Master Kami, seu professor. Li. Consegui. O que foi isso? Não é um meteoro? O que foi isso? As criaturas. Já começaram a falar dos níveis de poder, né? Daqui a pouco aparece o poder mais de 8 mil, né? Dois isso? O que foi isso? A gente vai ter uma grande força. Tormenta maior. Parque de 4880. É um Kaka Loto. O Kaka Loto? Até a próxima. Até a próxima. Já começou essa, euhuh? Até a próxima. Pressiona LS enquanto voa para impulsionar, isso consome Kim. Então fique de olho. Pressiona LB no campo de voo, você pode detectar ki de animais, plantas ou outros seres vivos. Pra você ver o quê? É um ótimo jeito de encontrar facilmente uma variedade de coisas raras ou específicas que você procura. Tá. Quando estiver no campo, pressione LB para buscar o kit dos arredores e saber onde estão inimigos. Quantos são para onde estão voltados. Azul mais fracos do que você, amarelo tão fortes quanto você, vermelho mais fortes do que você. Hum, legal. Eu NT1 entre em primeira pessoa, pressione o X para disparar uma explosão de ki. Eu seguro o botão para disparar uma explosão de ki carregada. Nossa, se você atingir um animal, você o atordará e tornará mais fácil de ser capturado. Você também pode atingir terrenos para coletar materiais. Tem que atingir várias coisas quando estiver no campo. Eu posso encontrar túneis de ventos especiais, chamados vias aéreas. Viajar pelas vias aéreas é uma ótima maneira de coletar orbs. Eu posso entrar em uma tocando a entrada ou qualquer ponto do túnel. Quando eu entrar, você vai levá-lo automaticamente pelo vento. Posso sair de uma via aérea com um voo impulsionado, mas não posso entrar durante o voo. As vias aéreas fantasmas são vias aéreas raras que aparecem no campo. Elas só contêm mais orbs Z do que as vias aéreas normais, mas também tipos mais raros de orbs Z e itens. Contudo, ela desaparece assim que você deixar naquela área. Então, use-a com sabedoria. Por exemplo, aqui eu tenho... Uma área de treino, é isso? Ah, mas ainda não está liberado porque provavelmente eu tenho uma missão aqui. Peguei uma medalha D, interessante. Bom, ali tem uns negocinhos, aqui tem negocinhos. E aqui tem negocinhos. Bom, vamos lá. O que é isso? Nossa, moleque! Esse é um super ataque no qual você usa o L durante o ataque para mirar no seu oponente e disparar explosões. Para causar esse ataque tem dois tipos. Um em que você dispara várias explosões enquanto move o cursor e um em que você mira no alvo e dispara. O último é especialmente útil se você der esperança. Nossa, que da hora! Foi brabo esse, hein? E ainda daqui eu posso, ó... Bom, vamos lá, ainda tem... Ó, tá... Eita, vermelho ali, ó. Na real, eu... Eita, nós. Nossa, bem da hora. Mas beleza. Eu vou ali para o meu objetivo ali, né? Oh, caraca. Eu tenho que aprender o negócio de esquiva lá, né? Eita. Deixa eu ver, que ajudaram pra vocês aqui. Primeiro eu vou ter que me acostumar a andar em campo aberto, né? Não é muito simples, mas ok. Faço uma curva errada e acabo jogando a droga do carro e todo o tesouro que roubei no precipício. Eu realmente fiz essa besteira, beleza. Então quer dizer que tem tesouro aqui embaixo. Deixa eu ver se eu enxergo, ó. Ali. Caraca, é bem difícil controlar, velho. O inimigo é vermelho, né? Que é o Raditz, eu vou... No desenho ele apanha, eu apanho, né? Bom, não tenho certeza. Vamos ver o que vai acontecer se eu for lá. Brincos radiantes. Dentro das minhas marcações ainda aparecem as coisas. Que descoberta magnífica. O tempo eu acostumo, eu acho, tá ligado? Qual é que é o cientista? Ele tá viajando e pesquisando minerais. Surpreendente, lembra muito catinho. O material estão nas nuvens quando elas estão abertas. Deve ter... Ok. Cara, então, o mundo aberto tá bem me entretendo aqui. Mas vamos ver qual que é a... Qual que é a parada aqui. Tem os carrinhos passando. Cara, é full mundo aberto mesmo, né, mano? Eu já entrei na missão. Então eu acho que é isso. Ele vai dar a missão e sempre, tipo, um ambiente gigante pra você explorar. Eita, nóis. O nome é Cujim. 322, olha aí. Nossa, o Best Ball foda mesmo, hein? Não ia falar nada não, mas tudo bem. Pressione X enquanto se defende para mandar seu oponente pelos ares. Chama explosão. Ela pode cancelar a ação, tornando uma ótima manobra evasiva quando estiverem apuros. Pressione A para deslocar-se pra trás e mandá-lo pelos ares. Chama ataque de sumiço. Essa opção usa muito Ki, mas é uma ótima forma de lançar um contra-ataque. Ok. Tomou, Bobão? Vem. Peguei. Nossa, moleque, já mandei o quê? Combo de 30 hits. Vambora. Vem. Peguei. Proteja segurando a LT. Mesmo que você surfar dano, você pode começar a bloquear imediatamente. Ok. Peguei, 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 peguei. Ai. Mandei. Mandei. Mandei o bloqueio. Hum, não tenho. Calma. Nossa. Mano, ele machuca muito, velho. Finalizei. Vambora. Rapaz, a briga foi boa, velho. Opa, captau a leitura do Kakaroto. Simplesmente foda-se. Chegando em uma estranha cápsula do espaço, sideral, um misterioso homem com rabo igual ao de Goku aparece inesperadamente. Logo após aterrissar ele derrota a Piccolo. Não derrotou, mas tudo bem. Enfim, vocês lembram, né? Que ele derrotava. Nossa, eles já chegam na lá, tem? Que ele derrotava, né? Que ele derrotava. Você... Quem disse? Não tem nada que esquecer. Você é um homem de essa terra. Não tem nada, mas o que você tem. O que você tem de esta terra. E esse esse eu... Eu, por quê? Você é um homem que vive nesse céu. Nós, vambora, nossa humanidade, somos um ambiente alternado. Vocês, vocês são um homem que vivemos no mundo. Você tem de esta terra, com um nível um nível alto, mas o que você tem de estar. Você tem de estar feliz. Mas isso é o que você tem de estar aqui, Meu nome é Son Goku e sou da terra O bagulho aqui é louco, vambora Eita Vambora que eu consigo sim Vish, vish Não sabe quem está enfrentando, rapá Respeita Garoto, vambora Caraca, me pegou brabo ali Olha o combão, olha o combão Tá lá, garoto Foi um belo estraguinho que eu fiz, hein? Experiência S Subimos de nível Já fomos pro nível 3, garoto É isso aí Ai Ajoelhada na boca do estômago Mas a gente tem que perder, né? Pra dar continuidade da história Ajoelhada Ajoelhada chorando, gente Que dó Ajoelhada Behind Ajoelhada 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 E é isso aí Ajoelhada Ficou Da Ajoelhada 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 Tchê, 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 tchê. Ele está puto. O cara é muito forte. Dá sim, a gente sabe, Piccolo, a gente viu do futuro para te dizer que você se importa. Você consegue fazer isso, mas você pode fazer isso. Você pode fazer isso. Você pode fazer isso. Você pode fazer isso. Não é isso. Mas o que você vai fazer, você pode fazer isso. Você não tem a chance de fazer isso. Beleza, Piccolo e Hadjutsu ganham um S, Goku e Hadjutsu ganham um S Nota do capítulo S, meu amigo, porque o Bagulho é louco Ganhou ainda a bússola de bronze, a vental de seda, livro para adultos, urna radiante, texto sagrado das artes marciais Um Bebe Vida, recuperação rápida, se tiverem apuros, tome um golpe Beleza Como que eu coloco? Registrar paleta, aí eu posso colocar ele, puta, qual botão que eu uso? Bom, o Y é um bom botão para ser de cura E vê se não morre, hein? Chega, vamos lá Número em voadora Ó Ué, vamo para vovê, eu adoro Uuuuuuuh Pro outro lado agora Uuuuuuuh Desculpa, gente Quando eu cresci, porque a estrada desce Tímidos sonhos da terra ao resgate Cara, o tempo do episódio aqui é igualzinho o dos episódios quando eu era moleque, véi Personagens de suporte Após progredir até 7 pontos na história, você começará a viajar e lutar ao lado de outros personagens Esses personagens de suporte oferecem diferentes tipos de apoio em batalha Então não se esqueça que eles estão lá para ajudar Para seu personagem de suporte, execute uma assistência de super ataque em uma batalha Segure RB para abrir a paleta de suporte e pressione B, A, X ou Y para usar o ataque definido por esse botão Depois disso, o ícone vai escurecer e você terá que esperar um pouco para usar esse ataque novamente Usar a assistência de super ataque também, nananã Beleza, ação de assistência Presentes a partir de uma opção de comunidade natal Ah tá, eu posso mudar na tabela Lá de comunidades Para ficar mais forte Os de suporte ofensivo priorizam atacar Fica ali uma luvinha no canto Os defensivos agem para proteger você durante o combate Realizando ações como obstruir ataques e bloquear explosões de ki E os personagens especiais restauram seus pontos de vida e seu ki Eles também tem uma pequena chance de perseguir inimigos ou atrapalhar ataques Como os do tipo ofensivo e defensivo Tipo, tem personagens oficialmente especiais que são muito bons para serem suporte Aqui ele tá me ensinando a me mover entre as áreas Eu posso me mover pelas áreas do mapa para acessar no mundo Eu pressiono Y E vou até a borda ou vou bem alto no céu Ah, e aí eu consigo ir direto para algum lugar Legal As seguintes informações estão disponíveis Materiais, medalhas, esferas, dragão, se houver E histórias secundárias Então eu posso, por exemplo, subir tudo aqui Mapa do mundo Esse é o mapa do mundo que ele tava comentando Eu seleciono um ícone para ir até essa área Eles são indicados com colunas vermelhas Ao passo que histórias secundárias são indicadas com pilares azuis Avance na história principal para ter acesso a mais áreas Seleciono o ícone do mapa para exibir as medalhas disponíveis acima do nome Então eu acabei de desbloquear a área da Ravina do Leste A gente tá... Aonde que a gente tá? Eu não sei... Olha que bonito, né, mano? Isso aqui tudo vai liberar com o tempo, né? Então aqui é a Ravina do Leste Aqui é a Vila Luca A Vila Luca eu acho que me dá acesso a esses dois lugares Parece que é isso Agora deixa eu tentar entender uma coisa Aqui se eu aperto Select mostra tudo ao redor Por exemplo, comida Aqui eu tenho a casa do Kami Ilhas do Sudeste Beleza Então aqui eu tenho as coisas pra explorar Então tipo, eu posso ir pegando os orbzinhos por aqui Voando e tal Deixa eu ver se a minha nuvem por acaso Se ela acelera Porque o Piccolo voa mó rápido, né, mano? O Goku na nuvem pelo menos Ele não voa tão rápido quanto o Piccolo Tá bem mais esquema lá Agora tem que ver Tomara que eu não tenha deixado nada pra trás Naquele capítulo do Piccolo, né? Porque na verdade agora eu precisaria pegar tudo isso aqui Rapaz É um trabalho Controlar a nuvem aqui na hora de pegar esses loops aí Tá ligado? E ó, você vê Esse é o jeito de farmar Pontos no jogo, né? Isso é bem legal Deixa eu dar mais uma fuçada aqui Caralho, apertei Ah, se eu aperto Y e faz esse movimento Deve pegar aqueles lá Ah, isso é maneiro também, gente Vamos ver com o efeito na água como fica Vamos ver se eu consigo rapidão pegar esse aqui, ó Só pra gente ver se eu aprendi um movimento novo já Ó Rá, garoto É isso aí Beleza Então ele é bom de farmar essas paradinhas Porque ele tem esse movimento Que pega os círculos gigantes, né? E é isso Por enquanto eu não tô vendo a necessidade De farmar isso aqui, tá ligado? Mas em breve eu vou ver, provavelmente Indo em grupo, onde eu faço Ah, eu não posso mudar o grupo, não O que eu posso ver Comunidade Isso aqui é importante No fórum da comunidade Aí é onde eu vejo cada uma das minhas comunidades No caso aqui eu posso provavelmente Ah, eu não posso ainda Eu não ganhei o piccolo, né? Mano, são quatro páginas É muito personagem pra liberar e distribuir eles depois Ah, tem muito farming pra fazer, né? Farming de personagem Farming de história e tal Mas no caso, oficialmente Aqui no momento Eu precisaria Ir para outro lugar, né? Eu precisaria ir pro mapa do mundo E aí eu preciso ir pra essa Vila Luca Que não é onde eu tô Por enquanto ele tá só me dando uma liberdade De explorar aqui nessa região Que tem coisa para cacete Se a gente for dar uma olhada Né? Com paciência Depois tem que vir aqui com o tempo Mas a gente vai acabando esse vídeo Por aqui, senhoras e senhores Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece de deixar o seu like Se inscrever aqui no canal Pra muito mais conteúdo Lembrando que a playlist Está no topo da descrição Então clicando nela Você vê os próximos episódios De Dragon Balls e Kakarot Tá muito divertido E eu realmente espero vocês aqui Nos próximos vídeos, tá bom? E lembrando que tá rolando Conteúdo normal no canal Então se por acaso Você chegou até aqui Você gostou do vídeo, né? Você chegou até aqui Mas você tá vendo aí nos comentários O cara Nossa, mas cadê Rainbow? Cadê não sei o que? Mano, tá saindo normal Então avisa o amiguinho aí Que tá saindo E me dê essa força aí Que você que tá gostando De Dragon Balls e Kakarot Me ajuda pra caramba também Comentando, deixando seu like E compartilhando esse vídeo Tem um botão compartilhar É só clicar nele Manda em alguma rede social sua Que me dá uma força monstra Tá bom? Queridos Um beijo Tamo junto Até o próximo episódio O próximo Partflix De Dragon Balls e Kakarot É nóis